Se joga no meu calamar Caraca! Tô cantando essa música que eu sonhei. De novo, né? Eu só faço sonhar isso. Que eu saio daqui, vou lá e volto, né? É, tu vai lá dar uma curtida. Eu lembrei agora que eu me joguei no colo de Tony. Sério? Na hora que eu vi. Rapaz! Dei um pulo no colo dele. Nossa, acho que vou quebrar muita gente quando for abraçar. Não vai ser nem jogar, vai ficar todo braço quebrado, perna quebrada. É bom que a gente tem um sonho pra matar a saudade, né?